Boa noite, amigos. Mas afinal, quem é que trouxe a morte até nós? É o que vamos contar-lhe já a seguir. A mitologia africana é riquíssima, em particular a mitologia subsaariana. A história que vamos contar-vos hoje tem origem na África subsaariana, em particular junto do povo Maasai, e explica um fenómeno interessantíssimo, o da morte. O que se passa é que o universo estava criado e havia um deus, esse deus chamava-se Negai. Negai tinha criado o primeiro homem, e o primeiro homem chamava-se Quintu. E o que se passa é que Quintu usufruía do universo, de todas as suas maravilhas. Um universo onde, além de tudo o que tinha para oferecer-lhe, não tinha doenças, não tinha morte, existia só paz, tranquilidade e abundância. A determinada altura, Quintu sente-se sozinho e apaixona-se pela filha de Negai, quando vê a determinada altura passar. E a filha de Negai achou interesse ao homem e apaixonou-se também por ele, e pediu ao seu pai que os apresentasse e os deixasse viver em conjunto, naquela terra maravilhosa que ele tinha criado para ambos. O pai, o deus Negai, colocou-lhe uma condição. O homem teria de passar as provações que ele lhe impusesse. E então, Quintu visita o céu convidado por Negai, e é sujeito a provações de saber e físicas, e de inteligência e de esperteza, e passa todas. Então, Negai concede-lhe a mão da sua filha com uma única regra, que, assim que comecem a descida para a terra, e aí estejam instalados, nunca mais voltem ao céu. E o jovem casal, apaixonado e feliz, inicia a sua descida para a terra, onde planeia uma vida em conjunto, repleta de todas as abundâncias e de todas as iguarias e de todos os confortos que a terra tem para proporcionar. Acontece que, em meio do caminho, Quintu, repara que se esqueceu dos grãos no céu, os grãos que serviam para ele ir semear e fazer o próximo cultivo, e volta para trás. Erro, crasso. Negai já não está lá. Está lá a morte que o recebe, e assim que o vê, persegue-o até à terra. O jovem casal foge e esconde-se na terra. A morte instala-se na terra, numa casa, à espera que o jovem casal procria. E, sem qualquer espécie de regra, nem tempo definido, nem metodologia definida, a morte começa a eliminar, um por um, os filhos de Quintu e da filha de Negai. Eles armam várias ciladas à morte com o intuito de a tentar aniquilar, mas a morte nunca se deixa enganar e continua a eliminar os filhos do casal. E assim se explica como a morte se instalou na terra. É interessante reparar em vários aspectos. Primeiro, o início de todas as coisas com uma terra pura, sem doença, sem mal. Depois, uma terra com um homem que não tem mulher. Depois, uma mulher que é fornecida a este homem por um sortilégio divino. E, por fim, o homem que peca e o castigo divino que traz à terra aquilo que ela não tinha e não precisava. O sofrimento. Bem vistas as coisas, meus amigos, há aqui paralelismos interessantes. Parece que nós homens, independentemente das nossas origens, andamos à volta das mesmas histórias. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.